O Galaxy Z Fold 6 é um dos principais celulares da Samsung em 2024. A empresa até diz que ele é basicamente um Galaxy S24 Ultra, só que é claro, com um corpo dobrável. Essa sexta geração de dobráveis da marca traz um peso um pouco diferente para o portfólio da Samsung e também para o mercado. Ele traz um novo visual, melhorias de hardware e câmeras mais potentes. A proposta do Z Fold 6 é sim ser uma atualização gradual de tecnologia em comparação com o Z Fold 5. Ele traz melhorias em muitos aspectos, não dá para negar, e nessas últimas semanas testando o celular eu consigo falar tranquilamente que aquele gap entre o formato de tela dobrável e o formato padrão, o de barra, está cada vez menor. Mas ele existe sim, tá? Eu sou Wellington Arruda e esse daqui é o Galaxy Z Fold 6, o melhor celular dobrável que a Samsung já fez até agora. Já deixa um like aí nesse vídeo e se inscreve para não perder nadinha aqui do Tecmundo e bora lá para a análise que está muito legal. O Galaxy Z Fold 6 tem um formato que já é bastante conhecido no mercado e principalmente nessa categoria de celulares. Ele tem a tela externa, que é a tradicional que a gente já vê aqui, que agora está mais fácil de ser utilizada, e a tela interna, que é a que dobra de fato, e aí ele fica desse tamanhão aqui. A Samsung traz o Gorilla Glass Victus na parte de trás do celular e também na tela frontal, na parte de fora, com laterais que são em alumínio. Ele traz todos os botões e portas no mesmo lugar da geração passada, inclusive o leitor de impressão digital que fica aqui na lateral. Ou seja, por aqui, pelo menos, não temos nenhuma mudança. Mas eu achei sim legal as outras mudanças que a Samsung fez no visual do Galaxy Z Fold 6. Ele ficou com 14 gramas mais leve, ou seja, parece muito pouco, mas ele também está milimetricamente mais fino. Quando você fecha o aparelho, ele fica nesse formato de livrinho aqui, ele fica com 12,1 milímetros de espessura contra 13,4 milímetros do último modelo. Mas a principal mudança está na estrutura dele, já que agora tem cantos mais retos e não tão arredondados como no Z Fold 5. É o que a Samsung fez exatamente no S24 Ultra. Com essa mudança aí, o aparelho ficou mais baixo e também mais largo. Essa mexida que ela fez na proporção ajuda demais a usar o Z Fold 6, seja com ele aberto ou então com ele fechado. E ó, eu também achei ele confortável de ser utilizado com uma só mão, mesmo ele sendo um aparelho maior e mais pesado do que o convencional. Ou seja, se a gente for falar de uma forma muito mais prática, a Samsung apenas deixou de lado aqueles cantos curvos do Z Fold 5 e agora traz uma aparência mais quadradona para o Z Fold 6. A mudança também traz bordas mais finas ao redor das telas e também um novo sistema de dobradiças que é menor e fica mais rente na lateral do aparelho. Eu tenho a impressão de que ele acabou ficando com uma cara até mais premium, com uma cara de celular bem caro mesmo, né? Até porque a gente já está falando de um aparelho caro. Aqui no Brasil, as cores do Z Fold 6 são cinza, que é justamente essa que vocês estão vendo. E aí tem uma azul e também uma cor preta que só é vendida no site da Samsung. Nesse modelo aqui, a empresa também faz uma mudança que eu achei muito legal. No Z Fold 5, não sei se vocês lembram, tem análise do Leo aqui no Tecmundo, as laterais são mais espelhadas. Só que nesse novo aqui, as laterais seguem a parte traseira e trazem um aspecto mais fosco. A Samsung também mudou alguns outros detalhes do Galaxy Z Fold 6. O esquema de alto-falantes, que fica aqui na parte inferior, é igualzinho ao do Galaxy S24 Ultra, que traz uma faixa no lugar daqueles furinhos para a saída de som. E a moldura das câmeras também ficou mais imponente, ela está bem maior e com isso, é claro, se você colocar ele sob uma mesa, ele vai sim acabar balançando demais o celular. Mas existe um outro detalhe muito importante aqui. Ao redor da tela, quando você fecha o aparelho, a Samsung colocou uma espécie de barreira de proteção quando você exatamente fecha o Galaxy Z Fold 6 e aí ele fica praticamente sem nenhum espaço quando está nesse formato fechado. E sabe por que ela fez isso? Bom, basicamente para trazer pela primeira vez nesse formato de dobráveis proteção contra poeira na nova geração do Galaxy Z Fold. Essa era uma dificuldade, por exemplo, das primeiras versões dos aparelhos que a Samsung lançou. O Galaxy Z Fold 6 traz a certificação IP48 contra água e poeira. Até a última geração a gente tinha a IPX8, que protegia contra água, mas não contra poeira. Isso significa que agora você pode dar uma relaxada em relação aos cuidados, largar o telefone, sei lá, na areia da praia? Não, nem um pouco na verdade, né? Mas, por outro lado, fica mais difícil de entrar alguns grãos pequenos na tela dobrável e acabar danificando o celular. Esse formato de livrinho do Galaxy Z Fold 6 é uma das coisas mais interessantes do celular dobrável. Claro, ele é notavelmente mais espesso do que um telefone comum quando está fechado, mas essa é uma característica inevitável desse padrão aqui. No novo modelo, a Samsung traz uma tela externa que é um milímetro mais larga do que no Z Fold 5. Por mais que isso daí pareça pouco demais, essa mudança é importante e tira aquele aspecto de controle remoto das últimas gerações. A tela externa dele tem agora 6,3 polegadas de tamanho, mantém a resolução HD+, e a taxa de atualização que vai de 1 até 120 Hz. Esse pequeno aumento aí faz com que seja mais fácil sim digitar e até mesmo usar essa tela de forma geral. Não chega a ser nada drástico, tá? Mas é uma mudança fácil de perceber, principalmente por causa das bordas que são menores ao redor dessa tela. Já a tela dobrável segue com 7,6 polegadas e uma resolução bem mais alta, trazendo também essa tecnologia LTPO para controlar melhor a taxa de atualização. É muito fácil gostar dessas duas telas do Galaxy Z Fold 6, eu vou falar aqui pra vocês, mas isso não significa que elas sejam perfeitas. Na tela de fora do aparelho, eu achei sim que a digitação ficou mais confortável, mas eu ainda não diria que ela se compara a um celular mais tradicional. Mas a ideia aqui, proposta pela Samsung, funcionou, tá? Ela certamente está melhor. Já a tela interna dele, a dobrável, dá até a impressão de ser um pouco maior, só que ela não é, tá? São 7,6 polegadas, assim como na última geração. A gente fica com essa impressão, é claro, por causa do novo formato, que é quase quadrado e, mais uma vez, com bordas menores. Nessas duas telas, você encontra sim um contraste muito alto, tons pretos bem profundos e uma qualidade excelente de exibição. Mas é claro que é na tela maior que o aparelho vai se destacar mais. Assistir vídeos ou filmes nessa tela, eu preciso contar pra vocês que é uma experiência muito boa, além de jogar também. A Samsung também aumentou o pico de brilho dessa tela para 2.600 nits. Nesses dias aí que eu passei usando o aparelho, mesmo sob luz solar bem forte, eu consegui enxergar muito bem o conteúdo tanto na tela de fora quanto na parte de dentro dele, né? Que é a tela dobrável. A dobradiça dele também foi melhorada pela Samsung. Ela abre com mais facilidade e ela também fecha de uma forma mais confortável. Eu achei esse movimento de abrir e fechar o celular, vou resumir aqui, bastante suave, tá? Aqui eu destaco que a dobradiça permite deixar o celular em vários ângulos com firmeza, como um outro ponto bem positivo. Já o sistema de som do Z Fold 6, é claro, continua sendo estéreo e com boa qualidade. Você pode perceber que ele vai ficar aqui na tela que fecha, na parte que fecha o aparelho, quando ele tá fechado, ou quando você abre ele vai ficar somente aqui no lado esquerdo, tanto na ponta de cima quanto na ponta de baixo. Mas eu também preciso falar pra vocês que ele não avançou tanto assim em relação ao último modelo, tá? Mas ele entrega, sim, uma experiência imersiva e também equilibrada. No entanto, eu imaginava que esse aqui seria um ponto de upgrade um pouco mais explorado pela Samsung, né? Tendo em vista que ele é quase um tablet, mas ele não tem som de tablet, tá? Ou seja, assim como na versão anterior, esse modelo tem ótimas telas, mas que poderiam ser melhores. A gente já esperava, é claro, uma tela externa um pouquinho maior, com uma proporção melhor. E sim, é muito provável que o próximo Z Fold avance ainda mais nesse ponto. Já na tela dobrável, a Samsung ainda não conseguiu eliminar aquele vinco que fica aqui no meio do celular. Ele é menos perceptível, ele tá mais discreto do que a última geração, mas também ainda é possível sentir com facilidade que ele tá lá. É claro, se você ficar olhando assim, de frente pro telefone, dificilmente você vai perceber que ele tá por ali. Mas quando você passa o dedo na tela, você sente. E eu não quero exigir nada aqui, mas também seria muito legal se a Samsung tivesse trazido aquele mesmo acabamento anti-reflexo do Galaxy S24 Ultra para o Galaxy Z Fold 6. Aí sim, ele seria um pouco mais um S24 Ultra, só que com o corpo dobrado. A Samsung tem explorado cada vez mais o Galaxy AI, que é o seu sistema de inteligência artificial. Lá no anúncio do Galaxy Z Fold 6, a coisa não foi diferente não, tá? A empresa reforçou o uso das suas ferramentas e, é claro, trouxe algumas novas. Uma dessas novidades é a esboço para imagem, que tem um nome bastante sugestivo. Você pode fazer que nem eu e lançar ali alguns rabiscos bem feios na tela do celular, que ele vai sim trazer vida ao desenho. É claro que é muito mais fácil fazer esses desenhos com uma canetinha, uma S Pen compatível, mas você também pode usar os dedos para isso, que não tem problema algum. O que vai limitar a usabilidade dessa ferramenta é só a criatividade e também a habilidade do desenhista, vamos concordar, né? Mas também existem regras, é claro. Nem todo tipo de conteúdo vai ser gerado pela inteligência artificial da Samsung. Você pode gerar esses desenhos aí tanto na própria galeria do telefone, escolhendo alguma foto que você fez, quanto no aplicativo Samsung Notes. Esse app nativo de notas do celular agora conta com um ícone do Galaxy AI, que traz as opções de formatar, resumir, traduzir ou então pegar algum esboço e transformar em uma imagem utilizável. No caso da ferramenta de desenhos, você pode criar imagens em cinco estilos diferentes. Já na galeria, você pode pegar qualquer imagem, tocar no ícone da inteligência artificial se ele estiver disponível, selecionar essa ferramenta e desenhar ali para gerar o material. Aqui a gente também conta com as mesmas ferramentas de edição de fotografia com base em IA, só que melhoradas pela Samsung. Afinal de contas, a gente também tem um processador novo aqui dentro. De forma geral, o Galaxy AI também ganhou um menu dedicado dentro das configurações do aparelho com a estreia da One UI 6.1.1. Assim, fica muito mais fácil de encontrar todos os recursos e fazer os seus ajustes. Mas, ó, eu esperava ainda mais recursos focados em produtividade, já que a gente tá falando do Galaxy Z Fold. Ele também é muito bom para desenhar, não me entenda mal, tá? Principalmente usando uma S Pen. Mas, nesse caso aqui, eu acredito que a galera do Galaxy S24 Ultra vai se divertir um pouquinho mais com esses novos recursos de desenhar utilizando IA como uma ajuda. Alguns outros recursos de inteligência artificial da Samsung incluem uma melhoria no modo intérprete, que também utiliza a tela de fora para traduzir as suas conversas. Essa é uma ferramenta que pode ser muito útil, mas, ó, sendo muito honesto com vocês, eu ainda não consegui usar ela no mundo real mesmo. Agora vamos falar de desempenho, e o Galaxy Z Fold 6 não faz nada feio. Ele tem 12GB de RAM, traz o mesmo chipset do S24, que é o Snapdragon 8G3 com overclock, e 512GB de armazenamento nessa versão aqui. Você pode facilmente usar a multitarefa com mais de um aplicativo rodando ao mesmo tempo, e também jogar praticamente qualquer coisa com gráficos no máximo nesse aparelho aqui. Se você busca um celular para produtividade, o Fold tem alguns dos melhores recursos do mercado, principalmente para explorar a tela que é muito maior, né? O sistema dele é intuitivo e bem fluido, então você pode esperar por um desempenho de ponta sem preocupação. A transição de uma tela para outra também é muito suave, tá? É quando você tá com um aplicativo aberto na tela maior, aí você fecha e continua usando ele na tela menor. Essa barra de tarefas que fica aqui na parte inferior da tela maior também continua sendo, para mim, um dos recursos mais legais desse formato. Você consegue trocar muito rápido de aplicativo justamente utilizando ela, e também pela barra de tarefas a gente consegue colocar os apps lado a lado com mais agilidade. Por exemplo, vamos supor que você queira abrir até três aplicativos ao mesmo tempo dividindo toda essa telona. Você pode, é muito fácil, tá? E também é possível usar o modo de exibição em janela para os aplicativos, o que é muito bacana. Mas eu vou te contar um outro segredo, isso também está disponível no Galaxy Z Fold 5. A Samsung trouxe uma câmera de vapor ainda maior no Z Fold 6 e isso é ótimo, só que eu também notei que existe sim uma leve redução de desempenho por causa do calor. Mas vamos concordar, isso só acontece em momentos de muito estresse, como quando você está jogando jogos pesados por muito tempo, ou então, no caso de quem faz review de celular, rodando um benchmark atrás do outro, que eu imagino que não vai ser o que você vai querer fazer em casa também, né? A Samsung deu uma boa acostumada em relação à bateria dos seus dobráveis da linha Galaxy Z Fold. Desde o Galaxy Z Fold 3 até esse novo modelo aqui, todos eles trazem 4.400 mAh de capacidade. A velocidade de carregamento também não foi nada alterada, o Z Fold 6 continua com 25 watts de potência em pleno 2024, e leva mais ou menos 1 hora e 20 minutos para completar uma carga completa, devolvendo cerca de 58% em 30 minutos. Ó, ele tem uma autonomia muito boa mesmo, tá? O suficiente para você passar um dia inteiro em uso, e em alguns casos ele consegue sim até segurar um pouco mais de carga sobrando no final do dia. Mas é claro que isso depende e muito do tipo de uso, com uma coisa um pouco mais intensa envolvendo ali o uso da câmera o tempo todo, jogos, aplicativos de trabalho e também a tela dobrável na maior parte do tempo, eu consegui uma média de tela ligada acima das 6 horas. Já em uma coisa um pouquinho mais moderada, essa autonomia chegou a passar das 8 horas de tela ligada. Eu não consegui passar, por outro lado, mais de um dia usando o Z Fold 6 antes de precisar de uma nova carga. Mas eu também não vi ele descarregando antes de encerrar um dia inteiro bem cheio, tá? Ou seja, eu tô falando aqui que a autonomia dele não deixa na mão, mas ela também não vai te impressionar. Eu diria que a parte mais triste mesmo é não ter uma melhoria real na velocidade de carregamento, mas ó, um aumento de capacidade também teria sido bacana, hein? Aqui na parte das câmeras eu também acho que a Samsung deu uma leve estacionada, tá? Isso porque o hardware do Z Fold 6 traz as mesmas especificações do ano passado. Eu te dou um exemplo. Aqui na parte traseira você tem três sensores. O principal dele tem 50 megapixels, e aí você tem uma lente ultra-angular de 12 megapixels, e o sensor telephoto com zoom ótico de 3x que tem 10 megapixels. Já as câmeras de selfie são de 10 megapixels, que é o sensor que fica aqui na tela externa dele, e tem um outro que tem somente 4 megapixels, que é o que fica escondido sob a tela dobrável. Eu vou começar pelo segundo sensor, tá? O de 4 megapixels. Ele tem sim qualidade mais baixa, então ele é recomendado para um uso bem básico mesmo, como durante uma chamada de vídeo com a tela aberta. O único avanço real de hardware aqui é o novo sensor ultra-angular, que é mais capaz de fazer fotografias e vídeos em baixa iluminação, mas ele ainda não se compara ao sensor que é utilizado na linha Galaxy S24. As fotos e vídeos que eu fiz com o Galaxy Z Fold 6 ficaram com uma qualidade muito boa. Principalmente em lugares bem abertos, bem iluminados, o aparelho acaba fazendo fotos muito aproximadas ao que a gente vê na linha S24, e isso, é claro, em todos os 3 sensores principais. Eles têm um bom alcance dinâmico, registram fotografias com baixo nível de ruído, e é claro, padrão da Samsung, com cores bem vibrantes, bem atraentes mesmo. Eu genuinamente gostei das imagens que eu fiz com ele, especialmente pela praticidade de quando você precisar, é só dobrar o telefone e deixar em formato de L, e ter uma visualização mais prática dos ajustes. Os vídeos também ficaram muito bons, como vocês mesmos estão vendo aí. Eu gravei mais com a câmera principal e também com a câmera ultra-angular, que ajuda bastante a fazer imagens em movimento. No meu caso, eu usei para gravar os amigos andando de skate, então eu optei pela resolução 4K, que é mais confiável. Mas ele também consegue filmar em 8K, tá? Mas, ó, embora a Samsung diga que o Z Fold 6 é sem concessões e praticamente um Galaxy S24 Ultra, aqui nas câmeras a história é outra, tá? O S24 Ultra, por exemplo, traz foco automático na lente ultra-angular, que não está presente nesse modelo dobrável. Ele também conta com um zoom óptico novo, de 5X, que aqui fica com 3X. Ele não é ruim, mas podia ter avançado um pouco mais e trazer o novo sensor de 5X também, né? Um fato muito claro é que a Samsung está na liderança dos dobráveis e também foi uma das pioneiras nesse formato. Principalmente por causa do alcance que a Samsung tem, ela também consegue vender mais aparelhos em mais países, e assim, é claro, aumenta sua participação de mercado também no segmento de dobráveis. Mas, também por causa disso, eu sinto que o Z Fold 6 acabou dando sim uma leve estacionada na sua evolução. Não se engane, tá? Ele é um ótimo celular, capaz de fazer praticamente tudo e com um ótimo suporte de software, o que inclui, é claro, o sistema Galaxy AI. Uma novidade legal é que, assim como no S24, ele também traz o Android 14 de fábrica e será atualizado por 7 anos, ou seja, até o Android 21. Dessa forma, o Z Fold 6 acaba dando um salto geracional pequeno em relação ao Z Fold 5. O novo design realmente muda muita coisa, tá? O aparelho parece bem mais preparado e com uma tela externa mais funcional, embora, vamos concordar, ela não seja a mais larga do setor até agora. Mas ele não traz um avanço no zoom óptico, por exemplo, a tela não traz um tratamento anti-reflexo como no S24 Ultra, o vinco da tela dobrável ainda é perceptível e a bateria segue com os mesmos padrões de anos anteriores. Eu diria que quem vem de um Z Fold 3 ou de um Z Fold 4 vai sim perceber uma grande diferença, principalmente porque ele é mais leve, tem uma construção mais polida e, é claro, traz um belo salto no hardware de forma geral. É difícil, sim, encontrar alguma coisa que faça o desempenho do Galaxy Z Fold 6, por exemplo, ter algum tipo de problema. Por outro lado, quem já tem um Galaxy Z Fold 5, ó, já tá em boas mãos, principalmente porque a gente tá falando de um aparelho caro, tá? O novo modelo, ele mantém o preço sugerido do ano passado, só que esse preço sugerido é de R$ 13.799. Aí você me pergunta, Well, vale a pena um upgrade do Z Fold 5 pro Z Fold 6? Olha, na moralzinha mesmo, se você tiver com grana e vontade suficiente, vale sim. As pequenas diferenças que a Samsung fez no fim do dia são perceptíveis e ajudam na usabilidade geral do novo aparelho. Mas também seguindo essa mesma linha, eu não diria que ele é, de fato, um S24 Ultra dobrável, tá? Eles estão muito próximos em muita coisa e isso é ótimo. Mas fica claro que esse gap que eu comentei entre o formato de barra e o formato dobrável, lá no comecinho do vídeo, ainda existe nos detalhes. E são exatamente esses detalhes que acabam fazendo uma bela diferença também no fim do dia. Eu também acho que, na próxima geração, é bem capaz que a Samsung avance ainda mais para uma proporção mais larga aqui na tela externa do aparelho, tá? E a bateria, é claro, também poderia ganhar mais capacidade nessa nova geração. Assim como as câmeras que poderiam ser mais próximas da linha Galaxy S. Mas esses, é claro, vamos concordar mais uma vez, ficam dentro da minha listinha de desejos para o próximo ano. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do novo Galaxy Z Fold 6? Acha que eles chegaram num formato ideal? Acha que a concorrência acaba sendo um pouquinho mais ousada do que a Samsung? Enfim, conta aqui para a gente. Bora trocar uma ideia e não se esquece de deixar um like aqui no vídeo e também de se inscrever no canal do Tecmundo para não perder nada, beleza? Enfim, é isso. Eu vou indo nessa. E para mais detalhes do Galaxy Z Fold 6 é só conferir o Tecmundo.com.br. Valeu! Tchau, tchau! E aí E aí